Olá, a tecnologia e o desenvolvimento da criança, um livro sobre gênero e teledramaturgia e ainda a saúde do trabalhador. Isso e muito mais no Cidadania a partir de agora. Você já curtiu a nossa página no Facebook? É facebook.com.br cidadania.tv. Lá você tem o link para acessar os programas que você não conseguiu assistir ou que deseja assistir de novo. Está aparecendo aí. Você tem também informações sobre as entrevistas que nós apresentamos aqui. Então vai lá, curta a nossa página facebook.com.br cidadania.tv. Também vale para sugerir assuntos, para comentar os temas que são abordados aqui no programa. Mas a jornalista e mestre em comunicação social, a Fernanda Nascimento, lança amanhã aqui em Porto Alegre o seu livro, Bicha Nem Tão Má, LGBTs em Telenovelas. Esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado da autora que foi defendida na PUC. A obra aborda a participação e a representação de personagens LGBTs nas telenovelas da Rede Globo entre os anos de 1970 e 2013. Fernanda, muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Muito obrigada pelo convite. Imagina, vamos falar um pouco do livro. Quanto tempo de pesquisa que tu tivesse? Então esse livro, ele é fruto também de dissertação de mestrado, né? Então esses dois anos do mestrado e ele tem uma trajetória que antecede, né? Durante o processo de graduação, ali na finalização da graduação, eu já fiz um trabalho de conclusão de curso que era sobre essa temática, né? E eu já venho então estudando, militando também, me envolvendo com essas temáticas de... A gente está vendo a capa ali na tela. ...de heterossexualidade. Então ele começa antes da dissertação de mestrado e aí, enfim, com uma pesquisa mais aprofundada ao longo desses últimos dois anos, né? E ele vai traçar então um panorama dessas personagens, né? Desde a primeira representação nas telenovelas da Rede Globo, que é em 1970. Que os personagens estão aparecendo na capa. Quem foi que fez a capa? Só pra gente falar um pouquinho antes de te falar disso. Ah, a capa é da Nádia Alíbio, que é uma estudante de jornalismo muito talentosa. E a capa traz os personagens, né? O Félix, Amor à Vida, é a novela, digamos, norteadora dessa história, né? Que é a mais recente. Quer dizer, a mais recente do que tu pesquisaste. Isso, né? E ela também dá o nome do título, né? Bicha Nem Tão Má. Remédio, então, ao Félix, que era a personagem Bicha Má, né? Antagonista da novela. Mas, diante de todas as nuances e complexidades que a personagem tinha, ficou o nome Bicha Nem Tão Má. Então, ali na capa, a gente pode ver o Félix, o Nico, alguns outros personagens marcantes de Torre de Babel, a Rogéria, que está em verde ali também, o Jorge Lafon. Então, alguns personagens que foram emblemáticas nesses 43. Jorge Lafon fez a Vera Verão. Tem dois trans aí, né? Que seria a Rogéria e a Vera Verão. É, o Jorge Lafon, na verdade, ele era homossexual. Era uma categoria meio indefinida, né? E tem, pelo menos, a Rogéria. Então, a capa tenta dar um pouco da diversidade de gênero e sexualidade. A capa é mais diversa que o livro. Na verdade, dentro desse conjunto de representações, a gente tem uma hegemonia muito grande de homossexuais. E nos anos 70, quem que tu observou? Tem alguns personagens. Na capa tem o Zien Binsky, né? Que é um personagem que participou de O Rebu. Mas a gente tem oito personagens, se eu não me engano. É que são 126. E nesses anos todos, são 126 personagens. Então, às vezes, me foge um personagem específico. Não, é que eu te puxei. Eu achei que até que não tinha, assim, que tu conseguiste trazer à tona, né? Porque é um tempo bastante grande. Atrás, quase, aí vão 40 anos. Mas o que que tu analisas, assim, de como que era mostrada, como que essas pessoas eram mostradas naquele momento, lá nos anos 70, ainda em plena ditadura, e hoje, agora, recentemente, essa com a novela aí do Félix, do... A gente tem um crescimento muito grande da visibilidade dessas personagens, né? Então, no livro, eu procuro compreender. Então, não só quantitativamente, o quanto foi esse crescimento, mas qualitativamente o que isso representa, né? Então, que personagens são essas, né? Uma das minhas preocupações foi de entender essas personagens são homossexuais, são homens ou mulheres, eles são negros, eles são de que raça, eles são de que classe. Então, para traçar também um panorama de que sexualidade a gente está falando, né? Então, ao longo dos anos, a gente teve um crescimento na diversidade da sexualidade dessas personagens, né? Personagens trans, mais recentemente, tem aparecido, mas ainda tem uma demonia muito grande de homossexuais masculinos, homossexuais brancos, né? Tem pouquíssimos negros. O Jorge Lafon é um dos quatro negros desses 126 personagens que apareceram em 62 novelas. Então, tem uma desigualdade muito grande, né? Então, de entender como essas, que hegemonias estão sendo apresentadas dentro desse universo LGBT e também para pensar como a gente constrói nossas identidades a partir disso, né? O quanto a gente também se reconhece quando observa numa novela. E tu observas que a influência do período ali era a coisa mais decisiva, assim, da forma como era mostrada? Não, tem um significado emblemático. Se a gente for pensar mesmo hoje, né? Essa novela que está fora, que está passando agora, sendo exibida agora na Babilônia, né? Na Rede Globo, ela está fora desse panorama que vai até 2013. Mas ela traz aquele embate entre evangélicos e defensores de direitos humanos, que é um embate que está dado atualmente na sociedade, né? Então, as novelas também trazem muito disso. Então, a primeira novela que começou a discutir direitos sexuais foi Vale Tudo em 88. Então, naquele momento, era uma discussão ainda muito tênue. Mas ela propunha? Havia essa proposta da reflexão? Ou ele era colocado ali naquele sentido pejorativo? Naquele sentido... Como é que eram colocados esses personagens? Porque hoje eu não sei. Como é que tu vês Babilônia, né? Que é colocado e tem essa reflexão do momento. Tem a menina que questiona todas as sogras seriam dela, né? Que a... Eu não sei o nome dos personagens, né? Mas Thaís, Laís? Laís. É. A menina que questiona tudo isso e que tem, e que leva esse questionamento. E antigamente, se tinha esse questionamento ou era simplesmente colocado ali? É que a gente tinha questionamentos, mas se dependiam muito do período, né? Então, hoje, isso está mais claro, né? Hoje, por exemplo, se você pensar que até 1995, a homossexualidade era considerada uma doença, então, como é que está descolada a realidade de representações da homossexualidade, né? Então, por exemplo, em 88, já tinha uma discussão, teve uma personagem que faleceu, e aí sobre os direitos da herança. Então, como é que fica? Se não existia casamento naquela época, não era reconhecido o casamento homossexual naquele momento, então, para quem fica a herança? Fica com a família? Se reconhece direito, né? A esses bens que foram construídos ao longo do tempo? Então, acho que houveram diversos momentos de ruptura dentro dessas construções. Não é à toa que a gente chega num momento de se discutir isso claramente, de se expor à questão da onda conservadora que tem em relação à presença desses personagens, né? É uma construção que vem ao longo do tempo, mas com relação a esses personagens, nem todos os personagens são motivos de riso, né? E, ao mesmo tempo, não ser um motivo de riso não significa que o personagem seja um personagem tão transgressor, né? Que uma coisa que eu me questiono é assim, porque a gente sempre questiona que há... Por que tem uma bicha na novela? Porque eu conheço homossexuais que são indiscressos. Bom, mas a gente também não questiona por que não tem uma sapatão? Se eu conheço lésbicas que são... Essa nossa crítica, às vezes, ela é muito normativa, né? A gente sempre quer que a pessoa volte para a norma, mesmo que ela seja homossexual, que ela se enquadre dentro dos padrões estabelecidos para o gênero dela que foi designado ao nascimento e para a sexualidade, né? Então, o pouco do que a novela, do que o livro traz, da discussão é essa. A gente não está querendo enquadrar novamente esses personagens, né? E por que... Principalmente em relação aos personagens lésbicos, que é isso que eu falei, né? A gente não tem lésbicas sapatão. Pois é, tu falaste que a participação dos negros somente ou reduzida, mas e das mulheres? E do homossexualismo feminino? É, tem uma comparação certa. Tem 76 personagens homossexuais masculinos e 25 lésbicas. E essas homossexuais femininas, né? E essas lésbicas têm uma sexualidade mais regulada, né? São lésbicas, são essas lésbicas chique, né? Que a gente fala. Então, não tem... Praticamente não tem sapatão, que não é um juízo de valor de que isso seja pejorativo ou não, mas em relação à sua performatividade de gênero mesmo, né? Então, há sexualidades que são visibilizadas e há sexualidades que são invisibilizadas. Homens trans, por exemplo, não existem nas telenovelas brasileiras. Não existem homens trans. A gente não conhece. Tem algumas mulheres trans. A Rogéria é a mais conhecida, né? Que fez mais personagens. Mas a gente não tem ainda essa categoria. Até por uma postura dela própria, né? Assim, de quase que misturar uma coisa de vida e personagem, né? É. Meio que nem o George Lafond, né? Exato. Mas a gente não tem ainda isso. E, então, tem sexualidades que estão visibilizadas e outras que estão invisibilizadas. Então, acho que o livro, a maior proposta é de pensar isso, né? De pensar de que LGBTs a gente está falando, né? Porque muitas vezes a gente... Ah, tem muito personagem homossexual, tem muito personagem LGBT, tem muito personagem LGBT. Mas que personagens LGBTs são esses, né? Quais têm o direito de aparecer e quais não têm o direito de aparecer? Quais continuam à margem, né? Então, é um pouco nesse sentido que vai a reflexão do livro. E ao longo de quatro décadas foram 120, 120... 126 e 62 novelas. Então, não tem essa coisa de, ó, que agora todas as novelas estão mostrando, não sei o quê. Mas como é que tu achas, assim, a partir de agora, né? Até em função dessa novela que está aí, que tem mostrado até vários modelos, tu acha que vai se conseguir tirar um pouco essa ideia de formatar o homossexual que está na novela? Olha, difícil. Porque a novela não está descolada da sociedade, né? Esse é um pensamento hegemônico, né? Então, há toda uma luta em torno dos direitos LGBTs, dos direitos das pessoas trans de uma maneira mais específica, né? Não é algo que seja só na novela, né? Mas eu sou bem otimista. A novela tem, ao longo do tempo, tem se aberto para a diversidade. Ainda que a gente veja essas restrições, há um crescimento muito grande. Desde 2003, todas as novelas do horário nobre têm o personagem LGBT. Fernanda, lançamento do livro vai ser amanhã? Lançamento do livro amanhã na Livraria Baleia, que fica na Rua Santana, 252, próximo da Venâncio. Então, vai ter um bate-papo antes do lançamento, né? Para contar um pouco dos bastidores do livro, um pouco disso que a gente conversou agora e depois a sessão de autógrafos. Opa! E depois, quem quiser obter o livro, como é que faz? Pois ele está disponível. Quem não puder ir amanhã lá na livraria. A Livraria Baleia vai ter exemplares lá físicos. Quem quiser chegar e comprar, eles vão ter. No site da editora Multifoco, que é a editora do Rio de Janeiro que está publicando o livro, também é possível encontrar. E também vai ter no catálogo online da Livraria Cultura e Livraria Travesso. Ah, bacana. Que daí também. Mas o melhor é ir até amanhã. Então, poder conversar contigo aí e trocar muito mais ideias e perguntar coisas que não deu tempo aí da gente ir falando. Por hora, muito obrigada pela vinda aqui. Parabéns, sucesso para o livro. Obrigada. E agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A saúde do trabalhador é dever dos empregados e também dos patrões, bem como a fiscalização do poder público deve ser eficiente. Acompanhe agora o comentário da advogada Marilinda Marques Fernandes sobre esse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho. A saúde e segurança no trabalho é um direito maior assegurado constitucionalmente a todo trabalhador. Todo trabalhador tem direito à saúde e segurança no trabalho e à erradicação dos riscos inerentes a esse trabalho. E, portanto, se consubstancia num dever do Estado de promover e garantir esse direito da saúde e segurança no trabalho. Contudo, nós sabemos que o Brasil continua sendo campeão em matéria de acidente de trabalho. Continuamos a ter reportagens cada vez mais de que acontece as pessoas adoecem e as pessoas morrem no trabalho. E o trabalhador se pergunta muitas vezes mas o que eu posso fazer perante uma condição insegura, perante uma condição insalubre do meu trabalho? O que é que o sistema jurídico prevê para me proteger e para que eu haja no sentido de não expor a minha vida e continuar a expô-la continuamente? Então, do ponto de vista jurídico, existem cinco procedimentos cinco procedimentos do ponto de vista da tutela desse direito. Quando o trabalhador chega no seu local de trabalho e se confronta com uma condição insegura, ele deve, num primeiro momento, procurar a CIPA, Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes de Trabalho, para que ela haja de uma forma coletiva e para que ela intermedie junto da direção da empresa no sentido de que seja erradicada a condição insegura. Num segundo momento, se isso não funcionou, o trabalhador deve procurar o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho no sentido de denunciar as condições em que está a trabalhar que expõe a sua vida ao risco. Do ponto de vista ainda coletivo, pode ser ajuizada uma ação civil pública, uma ação coletiva, no sentido de que seja erradicada a condição agressiva e muitas vezes seja reparado o dano já causado por aquela condição agressiva. O trabalhador dispõe ainda do ponto de vista individual de poder resistir, o poder de resistir está configurado no artigo 161 da CLT. Por outro lado, do ponto de vista individual, ao trabalhador ainda cabe por derradeiro reparar o dano através de uma ação própria e individual que lhe foi causada através da condição insegura do trabalho, através da ação de reparação de dano material e moral. Por isso, o trabalhador fique consciente, mecanismos há, tenha consciência deles e haja no sentido de proteger o seu bem maior que é a vida. Hórias de vida de hoje, nós vamos apresentar um advogado que é envolvido com a recepção dos haitianos e também de outros estrangeiros que estão chegando a Porto Alegre. Vamos acompanhar. Meu nome é Matheus Thiago Firmiller, sou advogado de formação, estudante de serviço social, especialista em direitos humanos, historiador, trabalho no sindicato dos trabalhadores da indústria da construção civil desde o ano passado, na condição de professor, coordenador da escola de formação sindical, já há algum tempo militante de direitos humanos e foi isso que me trouxe até o sindicato. Desde a minha adolescência, eu venho militando na área de direitos humanos, primeiro com a juventude, chegando à população em situação de rua e agora trabalhando com os migrantes, sem jamais esquecer, obviamente, da juventude e da população em situação de rua com quem eu também trabalho, principalmente em Sapucaia do Sul, em São Leopoldo, onde eu desenvolvo um trabalho de advogado de um centro de referência em direitos humanos. Aqui no sindicato, a gente já vem há pouco mais de um ano trabalhando junto com o grupo de sindicalização em temáticas relevantes aos trabalhadores, claro, daí também falando de mulheres, população negra, pessoas em situação de rua também, jovens, pessoas adultas, idosos, e também os migrantes. Então, hoje, a gente lança com muito orgulho, com muita esperança, o curso de português para os migrantes, a gente vai poder falar um pouco não só da nossa língua portuguesa, mas também da nossa cultura aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, também, obviamente, falar sobre os direitos desses trabalhadores, a condição deles aqui no Brasil como migrantes e como a gente pode abraçar eles da melhor forma possível para que se tornem cidadãos brasileiros cientes dos seus direitos. Está aí o recato. E a partir de que momento uma criança pode e deve interagir com a tecnologia? e como esta tecnologia influi no seu desenvolvimento? É o assunto a partir de agora com a nossa convidada, com a Marta Gabriel, que é engenheira civil e doutora em artes pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania, Marta. Muito obrigada, Mariana. A Marta que esteve participando aí de um evento bem importante do SINEP, que envolve educação e tecnologia. Isso. Poxa, as crianças estão tendo esse contato cada vez mais cedo. Isso. O que tem de positivo e negativo nesse sentido? Toda tecnologia, ela traz coisas boas e coisas ruins. Não tem como a gente impedir, hoje tem pesquisas que mostram que crianças a partir de seis meses já fazem selfie. Já fazem selfie. Ou seja, faz parte da vida. Eu comparo um pouco essa revolução digital com a revolução da eletricidade. Você não fica preocupado se o seu filho está usando energia elétrica. Ele tem que usar energia elétrica para tudo desde que ele é pequenininho. Mas você não deixa a luz acesa assim 100% do tempo. Ele tem que dormir no escuro, etc. Então, esse mesmo tipo de cuidado é que a gente tem que ter. Não só com eles, como para nós, porque para nós também é novo. Então, para as crianças, algumas habilidades adicionais que eles desenvolvem por causa do digital, se você olhar a parte do estudo cerebral, as áreas que têm mediação com tecnologia, elas ficam bastante acesas. Na interação interpessoal, que a gente está tendo aqui, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. A geração Z, principalmente. Então, o que você vê? Não é ruim ter toda essa intermediação tecnológica, porque eles ganham desenvoltura. Mas você pode incentivar atividades, por exemplo, esportes coletivos, onde você precisa interagir um a um para desenvolver habilidade interpessoal também. Então, é bom. A gente está vivendo a segunda maior revolução cognitiva na história da humanidade, porque nunca você pôde aprender focado em você, nos seus interesses. Eles fazem isso desde seis meses de idade. Mas, por outro lado, se você só fica nisso, outras habilidades começam a sofrer. Então, conforme a gente vai percebendo isso, a gente tenta dar atividades que compensem as duas coisas. Principalmente os adolescentes, que às vezes a gente vê que tem um grupo de adolescentes e estão todos eles ali no iPhone, no smartphone, sei lá o quê. Eles estão se comunicando e não estão interagindo entre eles. Aí, esta parte, esse contato humano, não está... Então, na realidade, eles estão tendo contato humano. Se a gente for pensar, vamos voltar para quando eu era adolescente. A gente falava no telefone cinco horas por dia. A gente só não falava mais porque não tinha viabilidade tecnológica. Era um telefone na casa inteira. E continuava no telefone. Então, o que muda agora, que nem os professores falam, ah, mas ele não está prestando atenção na aula porque ele está no celular. Não. A gente também fazia isso. Quando você ficava cheio, você ficava pensando na morte da bezerra. Em vez de prestar atenção na aula, é que hoje você tem dispositivos tecnológicos que permitem isso. O que é importante ver é que tipo de interação que eles estão tendo no celular, que pode ser saudável, pode ser muito bacana o relacionamento com eles, entre si, ou pode ser uma coisa que não é bacana, que é prejudicada. Mas como não invadir isso? Porque daí o pai está invadindo também a privacidade. Então, mais ou menos... Principalmente assim, eu falo do pré-adolescente ali do adolescente, porque é claro que o maior não tem... É, mais ou menos. Você não vai entrar nas contas do seu filho. O pai ou o professor. O pai ou o professor. Você não vai entrar nas contas do seu filho. Mas você pode estar junto com ele na internet, ser amigo dele na internet. Às vezes, alguns clientes meus, eu trabalho muito com consultoria, né? Então, meus clientes também são mais executivos. Eles falam, o mundo está aqui, não está lá. Será? Será que se você não entrar no mundo dele, você também não está no mundo interessante dialogando com ele? Tá, mas aí vem o outro lado. Eu vou te interromper, porque quando tu falasse disso, há um tempo atrás, disseram que o Facebook estava... Que os jovens estavam migrando do Facebook. Por quê? Porque os pais estavam entrando. Era mico ter pai, adicionar pai no Facebook. Isso. Mas como adulto... Porque o adulto, claro, ele vem... Muitos pais não. Tem pais mais jovens que já vêm da era digital, mas muitos pais ainda são analógicos. Isso. E como tem essa... Como é que é essa chegada, essa abordagem? Também não invadir, mas também o filho não invadir o pai. Isso. Porque aí tem essa relação. Então, é educação. E que nem eu falo, que educação é uma coisa mais importante. Os pais têm que se educar. Nós, adultos, temos que nos educar. Os professores têm que se educar para que a gente esteja nesse cenário. Então, por exemplo, seu filho está usando o Facebook. Você não sabe nem o que é Facebook ou você não tem Facebook ou ele está usando o Twitter ou ele está usando o Snapchat ou ele está usando... Não importa. Se você curte tudo que o filho curte. Você começa a utilizar também. Queria, vou dar um exemplo para você. Minha filha morou um ano e meio na Alemanha. Já faz, foi em 2011. Meu marido não usava smartphone, não usava nada. Quando ela foi para lá, a gente começou a usar o WhatsApp e muito mais o Skype também. E a gente criou um grupo família. Ainda quando o WhatsApp ninguém usava. A gente nunca conversou tanto quanto quando ela esteve na Alemanha. Que nem agora que ela está de volta, já há dois anos. A gente se vê e tudo. Mas lá, era assim, o tempo todo, a gente começou a compartilhar coisas do cotidiano. Então, eu falo, a tecnologia, ela pode afastar? Pode. Mas ela pode aproximar também. Depende de como você usa. Vou te dar um outro exemplo. Quando meu filho se formou, se graduou em Direito, teve um culto ecumênico lindo lá na USP. E aí, eu queria anotar e gravar o que aqueles caras falavam. Eu estava com bolsinha de festa. Aí, eu peguei o meu celular e comecei a anotar tudo. Todos os pais olhavam para mim como que me gera, né? Está trabalhando enquanto... Eu tenho tudo anotadinho de tudo que foi falado de todas as religiões. Então, ou seja, às vezes a gente julga sem saber o que a pessoa está fazendo. O prejudicial é quando aquilo passa a afetar e prejudicar a sua vida no dia a dia. Enquanto aquilo está contribuindo a favor, aquilo é positivo. Mas como é que um professor em sala de aula vai ter essa... Ah, o aluno está anotando, ele não está conversando com o amigo lá fora. Eu sei como fazer isso. Porque para o professor em sala de aula, isso é complicado. É, não. O professor tem que mudar de atitude, tem que mudar de aula. Professor conteudista não tem mais espaço. porque a internet tem muito mais conteúdo do que qualquer professor. Ele não vai competir com o conteúdo. Qualquer coisa que ele falar, o aluno vai achar mais interessante na internet e muito mais complementar do que aquilo. Agora, o professor, que é uma atividade onde tem alguma tarefa direcionada, que na internet eles têm que buscar resposta e colaborar e trabalhar com isso, ele vai garantir que essas tecnologias estão sendo usadas, pelo menos por 90% da sala, para realmente desenvolver. Você não dispersa, mas tem que ter novas metodologias, novos métodos pedagógicos para aproveitar essas tecnologias. Marta, e como é que também o professor, ele consegue, pode colocar esse limite? Eu vejo que tem professores que estão preocupados, assim, olha, eu não posso estar no grupo dos meus alunos, senão os meus alunos também vão invadir a minha privacidade. como é que lidar com isso? É, perfis separados. Eu acho que isso vale para qualquer tipo de profissão. A gente está falando de professor com aluno, mas em outras empresas, também, o seu perfil profissional e o seu relacionamento profissional, ele tem algumas características que são daquele ambiente. Se você começar a misturar com coisas pessoais, começar a misturar a sua família com as coisas de trabalho, primeiro, sua família vai ficar entediada com o assunto de trabalho. E o pessoal de trabalho vai ficar entediado com o assunto de família. Então, a separação é super saudável. Eventualmente, vai ter alguém de um grupo que vai virar amigo e você inclui para o outro. Mas não é regra geral. Essa separação de vida, eu digo que quando a gente era só analógico, era fácil. Eu ia para casa, era casa, clube, é clube, igreja, igreja, escola, escola, era simples. Agora é mais complexo porque não tem mais divisões geográficas. O que você tem que fazer? Você tem que administrar, gerenciar isso para que sua vida não vire um inferno. O WhatsApp é outro inferno. Ele é muito bom para algumas coisas, mas se você deixar participar de muitos grupos, o que vai acontecer é você vai ficar sobrecarregado de mensagens e você vai acabar desligando todos eles. Então, você acaba não utilizando o potencial que aquilo tem. Então, a gente tem que ser mais seletivo, a gente tem que ter pensamento crítico, tanto que uma das coisas, eu tenho um livro que é da área de educação, e as três principais habilidades hoje para você ter sucesso nesse cenário, a primeira é o pensamento crítico. Vai ter que enfrentar, pensar, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que eu devo fazer ou não? Não dá tempo mais de alguém vir e falar para você. O segundo é a criatividade, tudo é novo o tempo todo, você tem que ser criativo para experimentar um aplicativo, testar se dá certo, brincar com isso para criar soluções. E a terceira habilidade é a conexão, com tecnologia e com pessoas. Cada vez mais a gente precisa do outro. Ninguém mais sabe tudo sozinho e o professor tem que abraçar isso. Ele não sabe tudo, o aluno vem com novos aplicativos, ele aprende também e troca com a experiência que o aluno não tem. Nossa, isso é uma coisa que veio para ficar. Você acha que a tendência é o que é? Não tem volta. A tendência é cada vez mais ensino focado no aluno, informal em casa, o espaço da escola é um espaço complementar da educação que vai direcionar para a carreira. O professor, ele é muito mais hoje um catalisador, ele tem que ser um catalisador de informação que ajuda a pensar, refletir, criar. Uma das coisas que a gente fala, conforme o computador vai pegando o trabalho humano e está acontecendo isso, desemprego tecnológico cada vez mais, a gente tem a previsão que até 2025, 47% dos empregos serão substituídos por computador. Por quê? O computador faz coisas repetitivas melhor do que o homem. Então, o que a gente aprendeu na escola até hoje é dar resposta, repetir o que o professor fala. A gente tem que ter uma escola hoje que ensina a fazer perguntas, que é o que o computador não faz. É um outro tipo de educação onde tem que ter espaço para o erro, testa, falha, reflete, tenta de novo e aí o professor é importante para ajudar nesse processo. Tá certo. Até porque uma das questões que mais se faz assim o conhecimento não é informação e a gente já recebe hoje muita informação. Isso. É isso. Mas é perfeito o que você está falando. No século passado a gente vivia a era da informação. Por quê? Quando eu me formei 30 anos atrás a informação era escassa, muito cara e ela mudava muito lentamente. Então, o que se aprendia hoje valia por três décadas. Hoje, o que acontece? Com essa aceleração que a gente está vivendo, as novidades que a gente tem todo dia, a informação é abundante todo mundo tem, não vale nada e a efêmera adionte não vale mais hoje. Então, a informação ela não só é comodite como ela atrapalha. O que a gente precisa é a cada cenário novo que se apresenta saber conectar essa informação para extrair o conhecimento que vai resolver o problema de hoje que é novo. Essa é a nova educação que a gente tem que dar para filhos e para nós mesmos. Eu vivo me reeducando. Como é que é mesmo o nome do teu livro? É Educar, a Revolução Digital na Educação. De qual editora? Saraiva. Educar. A Revolução Digital na Educação. Na Educação da Editora Saraiva. Fica uma dica aí por hora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariluja. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Tá bom. E o Cidadania termina aqui. Nós vamos. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.